num clássico do futebol sul-americano como São Paulo e River Plate Boa tarde, tudo bem? Amanhã a gente vai entrar com o mesmo espírito dos outros jogos mas a gente vai entrar se Deus quiser a gente vai estar melhor do que nos outros jogos pra poder ganhar o jogo a gente tá ali em terceiro a gente tá incomodado com essa posição porque a gente sabe que a gente pode mais pelo que a gente trabalha pelo que a gente tem no grupo pela qualidade, pela união que a gente tem a gente sabe que a gente pode estar no lugar melhor e são todos os jogos são decisões e a gente vai entrar pra ganhar sempre a outra parte fico chateado sim me arrependo bastante de ter feito aquilo no Grenal de ter sido expulso também de estar suspenso porque como você falou eu tô num momento bom junto com meus companheiros e ficar fora de um clássico tão grande assim conhecido mundialmente é muito ruim mas de qualquer jeito eu vou estar ali vou estar dando força pros meus companheiros para a gente sair vitorioso muito obrigado Priscila Senhorais esporte interativo Boa tarde Luciano boa tarde para todo mundo Luciano você está no São Paulo há pouco menos de um mês e você já participou de jogos que terminaram com vitória com empate com derrota teve uma vitória boa contra o Corinthians e você provavelmente deve ter percebido que no momento que o São Paulo vive não interessa o resultado a pressão ela acompanha o time em quase todos os momentos se ganhar clássico se não ganhar clássico então eu queria que você contasse como é que está sendo lidar com isso como que você trabalha mentalmente com esse clima de que cada jogo no São Paulo é como uma final de Copa do Mundo nesse momento nessa pressão e por conta dessa seca também Boa tarde jogar no São Paulo é isso né jogar em time grande é isso tem que ter pressão a pressão existe como você falou a gente ganha tem pressão a gente tem que melhorar quando a gente perde então nem se fala mas o São Paulo é isso o São Paulo é pressão é clube grande e eu procuro conversar bastante com a minha família com a minha esposa a gente conversa bastante a gente vê o que tem para melhorar também claro que tem sempre tem que melhorar muitas coisas e também procuro conversar bastante com os colegas aqui do clube com os jogadores com comissão para que a gente possa saber administrar tudo isso aqui dentro porque a gente não pode também deixar esse extracampo afetar a gente dentro de campo e é isso que a gente está tentando fazer e se Deus quiser daqui para frente só melhora Márcio Torvano 105 FM Boa tarde Luciano queria saber se você acha que já conquistou o torcedor do São Paulo e ainda sobre aquela bronca do Diniz você já trabalhou com vários treinadores treinador bonzinho no futebol dá certo? cara a respeito do do Diniz é o jeito dele né é cara eu não vou falar aqui de outros treinadores porque eu trabalhei com grandes treinadores né e cada um tem seu estilo tem o seu tem o seu jeito de trabalho e o jeito do Diniz é isso né é é cobrança é é sempre querer estar ganhando tá e cara a respeito de treinador eu não quero não quero falar a outra pergunta que você fez qual era? que eu não entendi direito se já conquistou o torcedor do São Paulo tá cara eu 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 tenho muito ainda que mostrar né eu tenho muito que trabalhar eu tenho muito que que aprender pra pra depois eu poder voltar e e te responder essa pergunta né é porque o Hernandes tem um carinho da torcida é grandes jogadores que são ídolos né porque conquistaram algo aqui no no São Paulo né comigo meu pensamento não é diferente meu pensamento é de conquistar grandes coisas pra pra um dia poder voltar aqui e te falar se se conquistei o coração dos torcedores conquistei os torcedores de São Paulo ou não tá bom Eduardo Lourenço GE.globo Luciano boa tarde Luciano você tá num momento bem bacana tem feito gols como o pessoal tem falado aí já tá buscando conquistar a torcida mas do outro lado lá no Santos também tem um atacante em grande fase que é o Marinho como quais são as dicas que você dá pros seus colegas de zaga pra tentar segurar o Marinho amanhã Boa tarde ele tá num grande momento né tá jogando bem mas amanhã se Deus quiser a gente vai conseguir neutralizar essa jogada dele não só dele também que tem o Soteudo também que o Santos se for falar dos jogadores do Santos são grandes jogadores que tem muita qualidade mas o Marinho tá vivendo um grande momento mas espero que amanhã ele não possa viver esse momento contra a gente né espero que amanhã a gente possa viver possa imprimir nosso ritmo nosso jogo e possa sair vitorioso Felipe Ruiz TV Globo Boa tarde Luciano o Diniz disse recentemente numa entrevista pós-jogo que ele considera o São Paulo candidato ao título brasileiro eu queria saber como que você analisa você chegou tem um mês aí como alguns companheiros falaram como que você analisa esse elenco e se você acha que o São Paulo tem time pra ser campeão brasileiro o Diniz fala e a gente conversa também com ele todo dia sobre isso né porque se você joga no São Paulo e você não fala que vai disputar títulos que vai brigar por títulos então você nem deve estar aqui no São Paulo tá a gente tem essa consciência de que pode sim porque a gente trabalha pra isso a gente vai seguir cada jogo passo a passo como uma decisão pra pra em fevereiro se Deus quiser a gente poder poder comemorar todo mundo junto Pedro Nascimento Gazeta Boa tarde Luciano você vive uma fase iluminada no São Paulo é certamente o jogador que mais tem se destacado no time nos últimos jogos mas você tem o estigma de ser um jogador que começou muito bem nos clubes pelos quais você passou e durante o tempo teve uma queda de rendimento não conseguiu mais fazer tantos gols eu queria saber se você concorda com isso se isso te incomoda de alguma forma e como evitar que você tenha essa queda de rendimento no São Paulo cara é pra você ver os times que eu passei tá no Fluminense eu cheguei tinha o Pedro já ali que tava num momento ótimo não consegui jogar no primeiro ano depois o Dini chegou e com a sequência de jogos eu fui fazendo gols fui aparecendo fui mostrando meu futebol outra vez depois eu fui pro Grêmio e fiquei praticamente ali três meses até ter uma oportunidade de ser titular e daí comecei a fazer gols de me destacar junto com os outros companheiros lá e quando o Diego Soura chegou eu fui pro banco né daí eu acho que vai mais da sequência e vai mais da confiança que o treinador te passa tá se o treinador te quer no time se o treinador briga por você se o treinador te dá confiança não tem como dar errado né mas ainda tem como você falou tem uma temporada toda pela frente ainda né e se Deus quiser eu não vou não vou ter essa oscilação eu vou poder fazer muitos gols aqui ainda até fevereiro Última pergunta da coletiva Natália Ferrão Rádio 9 FM Boa tarde a todos boa tarde Luciano a gente fala tanto da sua boa fase gostaria que você avaliasse se isso tem muito a ver com a sua afinidade com o Fernando Diniz vocês já trabalharam no Fluminense como você disse e você acabou de dizer da questão do treinador que te quer no time ele já havia pedido a sua contratação ao São Paulo e se me permite mais uma pergunta a expectativa de marcar um gol você que já tem quatro gols em sete jogos num clássico enfim com a camisa de São Paulo Boa tarde como eu falei se o treinador te dá confiança se o treinador te quer no time sua autoestima fica lá no alto sua autoestima eleva e você quer correr pelos companheiros você quer estar treinando mais você quer estar jogando mais e isso só ajuda né eu agradeço ele pela confiança que tem em mim e confio também no trabalho dele e se Deus quiser vai dar tudo certo a respeito do clássico claro que todo jogador que joga clássico quer fazer gols comigo não é diferente eu trabalho para isso meu trabalho é isso eu vivo disso minha família vive disso e claro que eu espero sim poder fazer gols em clássicos né e que se Deus quiser possa sair um gol amanhã né mas se não sair também a gente sair vitorioso do jogo porque os três pontos é importantíssimo para a gente na sequência do campeonato obrigado Luciano obrigado a todos fechamos aqui a entrevista coletiva com o atacante do São Paulo antes do clássico contra o Santos na Vila Belmiro boa tarde obrigado valeu obrigado Obrigado.